Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e é claro, você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Já deixa o like, comenta o cachorro do vídeo e também compartilha a notícia. Bora falar de Dona e Mendes, gente. É, parece que a casa caiu pra ela. E você me pergunta, o que aconteceu, Deise? Aparentemente, o perfil de Dona e Mendes no Instagram foi hackeado, gente. Isso mesmo. Olha, hoje, vou te contar, é chuva de pessoal sendo hackeado, hein. Primeiro o filho lá da Viviane Magalhães. Agora, gente, também acabei de ver um dos perfis da Diva, a cunhada das Oxentes, também foi hackeada. E agora eu fui avisada, gente, é por uma dronezinha que ela viu que o Instagram da Dani Mendes aparentemente foi hackeado. Porque tem algumas coisas suspeitas lá, gente, principalmente aí investimento em criptomoedas. E também, gente, você investe X valor de Pix e ganha X valor. Tudo muito estranho e a Dani nunca fez isso. Então, tá levantando suspeita de sim, gente. O perfil de Dani Mendes no Instagram foi aparentemente hackeado. Olha, gente, babado puro, né. Ela tem uma turma que segue ela no Insta. Inclusive, lá, né, é também um dos meios que ela trabalha com a internet. Inclusive, né, agora que ela está grávida, está fazendo muitas parcerias para conseguir coisas para a baby. E olha a situação que a pessoa está passando, gente. Pois é. Ela ainda não se pronunciou, né. Eu fui lá no Instagram da Malu também. A mãe dela vê se ela falava alguma coisa por lá. Mas até agora, gente, ela não se pronunciou sobre o acontecido. Olha as imagens que estão sendo passadas no Instagram de Dani Mendes. Pois é, gente. Essas são as imagens que está lá passando no Instagram de Dani Mendes. Qual é a sua opinião? Será que isso realmente aconteceu? Ou a Dani está fazendo aí, né, gente, outros trabalhos no Instagram. Mas realmente, gente, está com cara de tudo lá ser golpe. Inclusive, tem alguns prints de conversa de pessoas dizendo que investiu X e ganhou tal. Tudo muito armado para atrair a atenção dos seguidores da Dani Mendes. Deixe aqui embaixo seu comentário e até o próximo vídeo.